E aí galera, beleza? Meu nome é Renato Sejam muito bem-vindos ao canal Hoje é mais um vídeo para o canal Hoje a gente vai estar colando no encontro de gol quadrado Ali no LAR Center Ali de frente ao Center Norte É um encontro realizado pela Sexta Antiga E Auto Show Collection E hoje a gente vai estar colando lá de golzão, beleza? Quem já é inscrito, valeu Muito obrigado, tamo junto Quem ainda não é inscrito, inscreve no canal para estar fortalecendo o canal Ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo Vídeo da Belina Caça Fantasma Vídeo da mobiletezinha preparada anual Vídeo da ML com motor de twister Vídeo do golzão turbo Então tem bastante conteúdo no canal Arrancada, encontro de carro, encontro de moto Bastante coisa legal no canal Então, roda a vinheta e bora para o vídeo E aí galera, cheguei aqui já no evento Bastante carro legal Gol quadrado Voyage Passat Paraty Bastante carro legal Vou mostrar um pouquinho para vocês Vou mostrar para vocês um pouquinho do encontro E aí Olha o segulzinho baixo Uns carrinhos com plaquinha de ventre Olha esse GTi GTI Zão Turbo Esse GTI é mais bonito, olha esse GTI Olha a altura do bagulho Que bonito o bagulho aqui De Weber De Weber Essa veirinha Mano, bastante carro legal, encontro de carros no Lar Center No Auto Show Collection e Sexta Antiga, aqui perto do Shopping Center Norte Passatão Azul BB, que bonito Aqui tem um golzinho ligado, olha Aqui tem um golzinho Motorzão O vectrão baixo Bonito também Motorzão também tá chegando, bastante carro chegando ainda Galera tá chegando, então eu vou esperar a galera chegar mais em peso Pra mostrar mais os carros É bonito também esse golzinho Vim de gol hoje Encontro de gol quadrado Esse é forte também É o tamanho da turbina, se liga Gigante a turbina Gigante a turbina Esse aqui Esse aqui é turbão Tem uma plaquinha de vendas ali Oito e oito Oito e oito Oito e oito Roda dezessete Vinte e três e novecentos Nossa veira, olha Correjinha Correjinha Olha essa veira, que linda Que top essa veira, você é louco Banco recaro Caçamba 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 amadeirada VBS Golzinho BX Pesco de Socracy Pesco de 47 Então Santana ali Opala Tem uns camionete aqui Ford, linda Laranja fosca Bonita também A Paraty de Taylo As tala da Paraty Obstante coisa legal Se liga no landalzão A preta A barca Que louco Banco inteira Câmbio na coluna de direção Irado A barca 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 Tamo junto, quem ainda não é inscrito Se inscreve no canal pra tá fortalecendo o canal Ative o sino de notificações E deixe seu like aqui pra tá fortalecendo o canal Não custa nada, e ajuda demais o canal Beleza? É nóis, valeu E bora pros vídeos